Pra você que tá Spirlandelli, aqui quem fala é o tá ligado... Vixi, não, pera. Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli. E hoje eu resolvi trazer pra vocês um top 13 bastante pedido por muitos de vocês, hein, galera. O top 13 de hoje é sobre os melhores jogos cooperativos. Aliás, os melhores jogos que você pode jogar não só de dois jogadores, mas até de quatro jogadores em 2019. Isso mesmo, galera. E aqui eu vou falar sobre todo tipo, hein. Tanto modo cooperativo, quanto em tela dividida. E o vídeo de hoje, a gente vai ficar bastante animado. Porque se você pensa que os jogos multiplayer local morreram, você pode tá muito enganado, hein. A lista de hoje tá incrível e muito, muito divertida. Eu tenho certeza que depois de assistir esse vídeo aqui, você vai querer jogar pelo menos um desses jogos aqui com seus amigos. Então, ó, já chama a galera e fiquem ligados. Porque esse vídeo vai te mostrar que jogar em turma é muito mais da hora do que você imagina. Logo de início, já faz o seguinte, ó. Pergunta pra qualquer um qual que é o jogo mais difícil que eles já jogaram. Dark Souls ou Bloodborne? É lógico, né, mano. Que Cuphead vai ser mencionado, mesmo que não esteja como opção, tá. Que melhor maneira de lidar com a frustração de morrer diversas vezes e compartilhar a situação dessas mortes sucessivas com alguém do seu lado. Ai, mano, é bom demais, velho. É muito divertido. A estética do início do século XX só ajuda a gente a se aprofundar ainda mais nesse fascinante mundo, né, de desenhos animados que o Cuphead oferece. O game, ele é uma opção indescritível pra gente jogar multiplayer local ou online, tá, galera. A parte não tão bacana pra alguns é que o jogo só saiu no Xbox One e no PC. O nosso querido marsupial nunca correu sozinho, né não, galera? Fala aí. E é sério, mano. Qual que é a graça de jogar Crash Team Racing sem ser online? Sim, o jogo é muito divertido, mas esse tipo específico de jogo quase que obriga você a jogar online. E o melhor de tudo é que a parada aqui pode não só ser jogada multiplayer online, né, mas também online local em tela dividida. Olha que maravilha, galera. Lembrando que o game tem disponível pra PlayStation 4 e Xbox One já. E no próximo ano o Crash Team Racing Nitro Fueled chega pros donos do PC. E eu não preciso nem de falar pra vocês, né, jovens? Crash é uma das melhores opções pra gente jogar com os amigos. Fora que é um outro estilo de jogo também pra dar aquela diversificada pra gente poder jogar com a galera. Crash, why must you always muck in my mouth? Lançado no dia 26 de março de 2019, Outworld é mais do que um RPG single player, hein, galera? O jogo pode ser jogado tanto no online quanto em tela dividida, se você ainda não sabia. E aqui, a sua vida não é só matar monstro e ficar pilhando item, tá? Você vai precisar comer, beber e dormir também. Ou seja, você vai ter que se preparar antes de querer bater de frente com o perigo, jovem. Outworld pode ser jogado tanto no PlayStation 4 como no Xbox One e no PC, tá, galera? E é uma ótima recomendação pra jogar de dois. Com base nas fundações do seu incrível sucessor, Overcooked 2 nos coloca na demanda de bocas cheias de fome. E a parada aqui, galera, é servir comida o mais rápido possível, hein? Tão divertido quanto estressante, o design do Overcooked 2, ele é perfeito pra jogar cooperativo. Em uma noite com os amigos é o cenário ideal pra gente tirar o melhor proveito desse título despretencioso, mais excelente, tá, galera? Overcooked 2, ele é um jogo que foi lançado no PlayStation 4, no Xbox One e no PC. E é um jogo muito divertido, galera, pra se jogar de dois. Quando a atualização multiplayer de Don't Starve Together chegou, galera, a desenvolvedora percebeu que fez uma grande cagada em não colocar o jogo em tela dividida, hein? Mas aí pra salvar a padra, né, os criadores de mod entraram na parada e fizeram a mágica acontecer, fazendo com que você pudesse explorar o mundo sombrio mais promissor de Don't Starve, é claro, ao lado de um colega sobrevivente. Pois é, hein, galera? Hoje eu joguei bastante Don't Starve, mano, e multiplayer aqui é uma experiência fantástica. E uma das melhores coisas é que o baixo preço do jogo é uma maneira ainda melhor de você ter acesso a horas intermináveis de jogabilidade não repetitiva, hein? O jogo tem disponível pro Play 4, pro Xbox One e pro PC. Caso você nunca tenha jogado o Borderlands, ele é uma série FPS de RPG compulsivamente jogáveis, que coloca você como um caçador de tesouro em um planeta hostil, cheio de perigo humano e alienígena. O Borderlands, que é a coleção, né, o Handsome, ele coleta tanto coisas do Borderlands 2 quanto do Borderlands, que é a pré-sequência, e ambos os dois permitem que dois ou até três ou quatro jogadores compartilhem aí uma tela dividida local, tá, galera? Na verdade, essa é sem dúvida a melhor maneira de jogar, já que cada jogador pode escolher uma classe de personagem diferente. E, galera, o que eu vou falar aqui é muito sério, mano, se você jogar esse jogo com os amigos, dificilmente você vai querer saber de outro jogo cooperativo. É muito da hora. Borderlands, ele já é um jogo que tá disponível pra compra e você consegue adquirir ele tanto no Play 4 como no Xbox One e no PC também. Enquanto você não pode experimentar a campanha cinematográfica de Call of Duty WW2 com outro jogador, todo o resto é praticamente um jogo justo, hein? Fala sério. Se você quer se opor ou se juntar em partidas multiplayer, você vai poder fazer isso aqui no game em uma perspectiva aí de tela dividida. E o melhor ainda, galera, é que você pode colaborar no modo zumbi do jogo do seu Brody e o que permite que você, né, e um amigo aí experimentem a história de terror imaginativa com o esquema de controle padrão de Call of Duty, tá? Call of Duty WW2, ele é um jogo que já foi lançado e é uma ótima opção pra passar o tempo jogando com seus amigos. O game tá disponível tanto no PC como no PlayStation 4 e no Xbox One também, hein, galera? Encontrar algo pra jogar em tela dividida com o público mais jovem pode ser um desafio, hein, galera? Fala sério, mano. Mas o Plants vs Zombies Guardian Warfare 2, ele faz um bom trabalho, né, de atrair não só a criançada quanto nós, marmanjões, hein? Você vai assumir o controle das plantas e zumbis aqui titulares do popular jogo de defesa, mas dessa vez a gente vai controlar diretamente em vez de assumir o papel de um estrategista invisível, tá? Esse shooter aqui em terceira pessoa é uma maneira muito boa de jogar competitivamente ou cooperativamente de até 4 jogadores. E quanto mais você joga, mais personagem e colecionável você vai desbloqueando com o decorrer da jogatina. Isso aqui, cara, é muito bom pra jogar online, tá, galera? Trine 2, ele é um jogo de plataforma cooperativa de quebra-cabeça, de rolagem aí lateral, né, que foca na troca de 3 personagens diferentes pra resolver alguns enigmas, tá, galera? O jogo, ele pode ser jogado cooperativamente também com cada jogador, assumindo o controle de um dos 3 personagens disponíveis no jogo, né, que é o ladrão, o mago ou o guerreiro. E, galera, o estilo de arte desse jogo, mano, é incrível, velho. Trine 2 tem um estilo de arte muito parecido com o conto de fadas, né, que tem um nível de detalhe muitas vezes não encontrado em um jogo indie, hein? Cada ambiente tem visuais ricos com uma iluminação indescritível, galera, é sensacional. Trine 2, ele é um jogo que pode ser jogado não só single player, como também cooperativo local ou online. E é sensacional, é uma ótima recomendação pra você aproveitar esse ano. O game saiu no PC, no PlayStation 4 e no Xbox One também. Um dos jogos de tiro mais famosos do Xbox e do PC, nosso grandioso Gears of War 4, é outro ótimo jogo pra se jogar em tela dividida, tanto no Xbox quanto no PC. Mas eu vou explicar pra vocês o seguinte. Enquanto a versão do Xbox One suporta o modo de tela dividida, tanto, né, pra campanha, quanto pro modo multiplayer, a versão do PC, ela só suporta a tela dividida pra campanha. O que significa que, apesar de você querer aproveitar toda a campanha junto com o seu amigo, você não vai poder, né, aproveitar o modo multijogador online em tela dividida no seu PC. Gears of War 4 é uma ótima escolha pra quem gosta de jogos de tiro e quer compartilhar a experiência com um amigo em casa. E vocês sabem, né, galera, Gears of War 4, ele é um jogo exclusivo pra Xbox One e PC e já tá disponível pra compra. Outro vestígio de quando a Valve, né, costumava produzir jogos de qualidade, o Left 4 Dead 2, ele é uma versão irreverente do antigo clássico filme de zumbi. E aqui, mano, derrotar a horda de zumbi cada vez mais agressivo com o arsenal de arma é totalmente satisfatório, tá? Em tela dividida, mano, esses elementos aí cooperativos é ainda mais insano e oferece diversão de sobra pra você jogar de dois, velho. É muito da hora. Left 4 Dead 2 é outro game que foi lançado somente no Xbox One e no PC, galera. E, mano, é muito da hora esse jogo aqui. Cara, em modo cooperativo, multiplayer, tanto local quanto online, mano, você morre de rir, você mais rir do que passar raiva no jogo. Jogado de uma forma isométrica e muito, muito semelhante a Diablo e jogos da franquia Baldur's Gate, já falei muito sobre ele aqui no canal, hein. E, sinceramente, na minha humilde opinião, Warhammer Calsbane é uma das melhores opções pra se jogar online, com certeza. Além de ser bem mais divertido, né, explorar o game jogando não só de dois, mas até de quatro jogadores online local, é bem mais da hora também, né. A questão de trabalhar em equipe pra derrotar boss, adquirir itens e trocar eles também. Enfim, mano, o jogo é incrível e, por sinal, muita gente me perguntou na gameplay que eu postei no canal se era online local. Então, pra felicidade de vocês e pra minha também, né, sim, galera, Warhammer Calsbane é um jogaço e, sim, é online local. Que, por sinal, já foi lançado e tem disponível não só pra PC, como pra Xbox One e Playstation 4 também. E é uma opção indescritível pra jogar com os amigos. Encerrar essa lista sem falar de Brawlhalla, eu preferia nem começar ela, hein, velho. Pensa num joguinho gostoso e desafiador de jogar, galera. Principalmente quando você vai jogar com os amigos, né. O jogo é muito semelhante a Super Smash Bros. Brown. E aqui em Brawlhalla, o objetivo é a gente derrubar o oponente do pau. Com uma jogabilidade simples, o Brawlhalla suporta jogos locais e online. E, sinceramente, galera, quando você fala de jogo online local, Brawlhalla e Cuphead foi um dos jogos que eu mais joguei com meus amigos. Se você não sabe, Brawlhalla tem pra Playstation 4, Xbox One e PC, galera. E, na boa, Brawlhalla foi lançado em 2017 e ainda sim tá no topo das melhores listas em jogos cooperativos e multiplayer. E que também, por sinal, recebeu crossover com os personagens da Hora da Aventura na E3 desse ano. Cês viram, né. O jogo tá bem atualizado. Enfim, o game é sensacional. E o que deixa ele ainda mais sensacional é que o jogo é gratuito pra download em qualquer plataforma. Nossa, galera, vale muito a pena conferir. O multiplayer local tá ferido, mas não tá derrotado, hein, galera. Fazer uma lista com os melhores jogos cooperativos não é uma tarefa fácil, hein. Meu Deus, afinal de contas, muitos dos jogos que existem, eles não foram lançados tão recentemente, né. E pra tristeza do mundo gamer, infelizmente, os jogos multiplayer local ou em tela dividida têm decaído bastante. Mas, enfim, eu espero muito que vocês tenham gostado da lista, que, claro, na minha opinião, é os jogos mais da hora pra gente se divertir com os amigos, com a família ou com o seu player 2 aí. E aí, pelo amor de Deus, hein, não me venha falar que não tem jogo bacana pra jogar de 2 depois de ter assistido esse vídeo, pô. Tem muito jogo interessantíssimo pra gente jogar. E, ó, não esquece, hein, o seu like no vídeo é crucial não só pro crescimento do canal, galera, mas também pra saber se vocês gostam desse tipo de conteúdo. Se ainda não é inscrito, já se inscreve no canal, eu tenho certeza que você não vai perder nada fazendo isso. Muito pelo contrário, aqui você vai ficar antenado sobre todas as novidades do mundo gamer, além, é claro, aí de dicas imperdíveis, de bons jogos, além de gameplays e diversos outros tipos de conteúdo. Eu espero que todos tenham uma semana produtiva e cheia de conquista. Um grande abraço e tudo de bom sempre. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho